Carla Roberta 35, chá pós-Covid. O pós-Covid tem uma série de possíveis comorbidades que são desenvolvidas e o pós-Covid, cientificamente, eles colocam como algo crônico a partir de três meses, mas ainda não está descrito tanto o que acontece após esse período. Mas dentro desse período inicial, que vai até os três meses após você ter o acometimento pela Covid, você pode ter inúmeros efeitos ainda persistentes. Então vai depender realmente se você, por exemplo, está com uma tosse contínua, aí você pode pegar um alcaçusca, uma excelente opção, você pode pegar propriamente a hortelã, que tende a trazer um alívio pelo seu benefício anti-inflamatório, aí existem inúmeras possibilidades. A romã é muito utilizada, principalmente as suas folhas, para, por exemplo, desconforto de tosse. Aí se for algo relacionado também à parte pulmonar, aí você vai ter que avaliar se a dificuldade é ventilatória, se você está com comprometimento pelo vírus, e aí o chá verde volta como uma excelente opção, e todas as outras citadas, né? Eu acho que a canela e o gengibre, por serem anti-inflamatórios e também agregarem sabor, eles acabam se encaixando com várias preparações. Para tudo! Não acredito que você ainda não é inscrito no meu canal. Todos os dias, às 20 horas, um novo vídeo. Então se inscreve agora! Ativa o sininho! Vai! E bora continuar assistindo o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho